E aí, camarada YouTube! Tudo tranquilo pra mais um vídeo? O vídeo de hoje é pra mostrar o elenco do time do Figueirense no Campeonato Brasileiro aqui no PES 2016, né? Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, quais jogadores ainda estão no Figueirense desde a última atualização da Konami, tá? E a próxima vai sair dia 24, então depois do dia 24 eu volto aqui pra mostrar pra vocês o elenco, como vai ficar o elenco do Figueirense depois da atualização. Vamos lá então mostrar o antes, é aqui, moleque, ó, vamos lá, vamos lá. Jogadores do Figueirense, Alex Santana, goleiro, 70 de Juveral, zagueiro central, Simon, muito bom. Esse Simon não é aquele um que era do Grêmio, velho? Caramba, se for o do Grêmio lá, joga pra caramba, hein? Thiago Heleno, 27 anos, Thiago Heleno, é o mesmo Thiago Heleno que jogou no Parmeira, jogou no Corinthians, rapaz, esse homem é Canela, hein? Leandro Silva, lateral direito, esse Pedroso aqui eu não sei, não sei se realmente o nome dele é esse ou não tá licenciado, tá aí, tá o nome de Pedroso, sei lá. Fabinho, meia de ligação, 29 anos, Iago, meia atacante de 68 de Juveral e 25 anos, João Vitor, 70 de Juveral, 27 anos, outro meia atacante aqui, Bastos, eu não sei se é Rafael Bastos, acho que deve ser Rafael Bastos provavelmente, né, Ricardo Bastos, sei lá, não conheço, meia atacante. Aí o Cleiton, esse Cleiton que deu briga entre Corinthians e Atlético Mineiro, os dois disputaram o jogador, o jogador preferiu ir pro Atlético Mineiro, mas aqui no PES ele ainda tá no Figueirense, então Cleiton, segundo atacante. Marcão, centroavante, 30 anos já o Marcão. Luan Poli, um goleiro de 22 anos aí da base, provavelmente, né? Outro goleiro aqui, Felipe, ô Felipe, esse é o Felipe, pra quem não se lembra, esse é o Felipe que jogou no Corinthians, se não me engano, jogou no Flamengo e jogou em vários times do Portugal também, times lá, até na Europa, ele jogou Champions League, eu lembro, eu lembro que teve uma época que ele jogou na Champions League lá. E tá aí, ó, Felipe, goleiro, ex-Corinthians, catava muito no Corinthians, meu Deus do céu, homem que catava pra caramba no Flamengo, ele já não foi tão bem assim, né? Marquinhos, zagueiro central, 33 anos, Nirley, esse eu não conheço, 27 anos, zagueiro central, né? Lateral esquerdo, Cerecida, provavelmente esse aqui também é, ah, não, ele é chileno. Então, eu não sei, mano, não conheço esse cara, não. Juninho, outro lateral esquerdo, agora um volante, França, 24 anos, um meio de ligação chamado Luan, de 24 anos, Carlos Alberto, ô mito, esse aqui é mito, hein? Carlos Alberto jogava muito, era pra ser uma das maiores promessas do futebol mundial na sua época, né? Quando estourou, jogou no Corinthians, jogou no Porto de Portugal, foi campeão da Liga dos Campeões, junto com o Mourinho, disputando ali pelo Porto, né? Foi campeão, acho que 2004, se eu não tô enganado, e depois de lá, nunca mais conseguiu ser um ótimo jogador, aquele jogador que todo mundo esperava que ele ia ser, né? Ricardinho, meio atacante, Elias, centroavante, Alemão, também centroavante, caramba que tem de centroavante no Brasil, hein? Bruno Alves, agrocentral, Sueliton, lateral direito, Paulo Roberto, volante, Jefferson, outro volante, Denner, meia de ligação, Thiago Santana, moleque, 63 de overall, 22 anos, um meio atacante, Bruno de Bal, eu achava, quase que eu li de bala aqui, mano, Bruno de Bal, 21 anos, 63 de overall, meia atacante, Celcinho, segundo atacante, Celcinho aí, moleque, Dudu, centroavante, de 25 anos, também não conheço, não é o Dudu do Parmeira, não, né? Não, né? Não, beleza? Esse aqui são os jogadores do time do Figueirense, valeu, moleque, cara, tamo junto, muito obrigado, espero que você tenha curtido o videozinho curto aí, mas eu tenho que mostrar muito mais elenco pra vocês, então não tem como eu enrolar muito aqui, senão não dá tempo, faltam apenas 3 ou 4 dias aí pra sair a atualização, então eu tenho que mostrar todos os clubes, valeu? Abraço, fui, tamo junto. Tchau, tchau.